Olá, meus queridos irmãos, você que é meu seguidor, você que é membro desse canal do YouTube, que Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar um momento de sufoco que a gente passou lá em Dubai, que a gente tem que registrar esse testemunho. É para a glória de Deus. Nós estamos aqui, fomos até Dubai, agora nós chegamos na cidade de Tiberias, mas nós queremos relatar algo que vai acrescentar para você, que vai edificar a sua fé. Porque mesmo a gente viajando, a gente não está livre de passar por momentos tribulosos, as quais Satanás está sempre querendo frustrar, atrapalhar nosso momento com Deus. Mas a minha esposa Mariana, ela vai compartilhar um momento muito traumatizante que ela passou. Eu no aeroporto de Dubai, chegando em Dubai, quase na fila da imigração, eu notei que eu estava sem o meu passaporte, que eu tinha perdido o passaporte. E aí eu larguei minhas bolsas, minhas malas, todas com o Dani e falei, Dani, perdi meu passaporte, vou voltar para o banheiro. Onde eu acho que eu deixei, porque era o último lugar que a gente tinha ido, né? Mas um aeroporto muito grande, eu tive que andar muito para chegar lá. Pedir para um funcionário do aeroporto me acompanhar até lá, porque eu não ia lembrar o caminho de volta. Vasculhei o banheiro inteiro e não achei o passaporte. E aí me explicaram, você tem que ir no Achados e Perdidos e se não estiver lá, vai até a polícia. E eu voltei à Flita para me encontrar com o Daniel, na esperança de que ele tinha achado em alguma das bolsas. Fui orando em pensamento, mas cheguei lá, nada, ele não tinha achado. E aí o guia até já dispensou o grupo, né? Para vir para o hotel e o Gustavo, que era o guia, ficou lá com a gente. Ele tinha já contatado o Achados e Perdidos, não estava lá. Falou com o posto da polícia que tinha no andar que nós estávamos e não estava lá. E aí eu fiquei lá sentadinha, desolada, e ele falou, olhem de novo nas mochilas. E o Daniel já tinha olhado 500 vezes, eu já tinha olhado 500 vezes e nada. E ele sentiu o Gustavo, algo assim do espírito, falando com ele, vai no banheiro de novo. E ele falou, você não quer ir de novo lá no banheiro, dar uma olhada se está lá? E eu, no fundo, não queria ir, porque era longe, eu já tinha ido, eu sabia que não ia estar lá. Mas eu estava lá sentada sem fazer nada, não ia dar uma de chata, né? E falei, ah, tá bom, vamos lá de novo. E aí eu fui com o Gustavo de novo, ele olhou no banheiro masculino, eu olhei no banheiro feminino e nada. Então ele resolveu falar com o funcionário do aeroporto, que estava lá perto, explicou a minha situação. E ele falou, olha, aqui nesse andar tem um posto da polícia, vai lá e fala com eles. Era um outro andar. Nós fomos, ele falou com um guarda que estava lá, ele chamou um segundo guarda, um segundo policial. Esse não falava inglês, só falava árabe. E aí perguntaram se o meu ticket, se a passagem estava dentro do passaporte, já não me lembrava mais nada, se estava, se não estava. Eu sei que tinha um canhotinho da passagem, dei o canhoto para eles, eles compararam, conversaram em árabe entre eles, se olharam, chamaram um segundo policial que também não falava inglês, só falava árabe. E deixaram o Gustavo do lado de fora e me colocaram, e eu entrei sozinha com os dois, que só falavam árabe. E fomos andando, 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 e aquela agonia de eu estar com dois homens que eu não conhecia em Dubai, que só falavam árabe, indo para um lugar que eu não sabia qual era. E andamos, 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 chegamos lá num posto, onde só tinha policiais e tinha um armadinho, e me perguntaram, está numa bolsa prata? E eu falei, é, uma bolsa cinza. E aí abriram o armário e estava lá o passaporte com o dinheiro dentro, tinha um dinheirinho que o Rafa tinha me dado para comprar umas coisas para ele, estava tudo dentro. Quando eu vi, eu comecei a chorar, queria abraçá-los, beijá-los, aquela coisa de brasileiro, de italiano, mas não podia, porque lá eles são muito sérios, mulher é meio assim. E aí eu voltei toda feliz. E aí, nesse meio tempo, tem a parte do Daniel. Bom, o que me deixaram bem claro, olha, vocês vão ter que voltar para o Brasil, infelizmente, não achando o passaporte, porque já foram revistar o avião, onde vocês sentaram, e não acharam nenhum passaporte nos assentos, que a gente apresentou lá o canhoto, que comprovava que a gente sentou naquele local, não foi achado. E o nosso guia deixou bem claro, olha, vocês vão ter que voltar para o Brasil, e tem uma burocracia, vocês têm que ir para a polícia, e a polícia vai fazer um documento para vocês voltarem para o Brasil. Infelizmente, vocês não vão mais poder fazer a peregrinação aqui, não só entrar em Dubai, e não vão poder entrar em Israel. E a embaixada do Brasil, para fazer um passaporte novo, ficava fora do aeroporto. Então, não tinha como eu sair do aeroporto, porque eu ainda, no aeroporto, não estava em solo árabe, em solo Dubai, não estava em lugar nenhum, então não podia ir para a embaixada. E eu pensei assim, puxa Deus, eu ganhei a passagem, a Mariana ganhou a passagem, foi presente de Deus, agora a gente voltar, é uma humilhação, é uma vergonha. E eu comecei a orar, e fiz todo tipo de oração que eu pudesse fazer. Aí, por último, eu falei, Senhor, a tua palavra diz, em tudo dá graças. Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, não estou entendendo nada, Senhor, aos olhos humanos, não tem como achar esse passaporte, porque os lugares onde nós achávamos que poderia encontrar, que era no avião, lá não estava, vasculharam muito lá o avião, e também olharam o banheiro, que poderia ter caído no banheiro do avião, nada. E agora, Senhor, a gente está numa situação, até a Mariana procurou, até nos lixos, poderia alguém ter achado, tirou o dinheiro e jogou o passaporte no lixo. Então, foi um estresse, e nesse momento, o grupo que ia para Dubai, nosso grupo, já estava lá, indo em direção ao hotel. Então, estava eu e a Mariana, e um agente da... Gustavo. Gustavo, nosso guia aí da Gênesis. E ficou nos dando todo o apoio. E a gente, numa situação de ansiedade, principalmente a Mariana, se sentindo culpada, porque tem acontecido tudo. Mas, eu estava lá na oração, dizendo, Senhor, o Senhor nos deu essa passagem de presente, eu creio que o Senhor vai concluir esta bênção, Senhor, não estou entendendo, mas a Tua palavra diz, em tudo dá graça, mas a vontade é dizer, Puxa, Deus, por que o Senhor permitiu essa situação, Senhor? Não, eu comecei a agradecer a Deus, e eu disse, Senhor, está nas Tuas mãos. Nós não sabemos mais o que fazer. A polícia já foi, ou já olhou, vasculhou o avião lá nos assentos, e a gente está angustiado, mas, Senhor, louvado seja Teu nome, bendito seja Teu nome. Então, a gente louvou ao Senhor, a gente vasculhou nossas malas e nada tinha nas nossas bagagens. Então, a grande lição que a gente aprendeu, né, Mariana? Que Deus dá a festa e Ele conclui a festa. No fim, alguém achou no trem, no metrô que tem no aeroporto, e devolveram para a polícia. Aí, graças a Deus, que aí a polícia, ela entregou o passaporte para a Mariana, e a Mariana ficou muito feliz, e assim a gente pôde entrar em Dubai, desfrutar dois dias em Dubai, e agora nós estamos aqui no mar de Tiberíades, estamos aqui na região de Tiberíades, região da Galiléia, para compartilhar com vocês essa situação desesperadora que a gente passou. Gente, foi muito estressante, mas Deus nos ensinou que Deus é soberano, que o diabo estava furioso, não querendo que a gente entrasse nesta região, não somente de Dubai, mas chegasse em Israel, porque Deus tinha esse plano de chegar em Israel, nós vamos abençoar a caravana, nós vamos orar juntamente com o pastor Lamartine, a pastora Lília, nós... Bom, Érica. Isso, nós vamos estar aqui orando, intercedendo pelo Brasil, abençoando a nossa nação, e o inimigo não queria que a gente estivéssemos aqui, mas toda honra, toda glória damos a Deus. E é uma palavra prática, Mariana, para as pessoas que estão vivendo um momento difícil, o que você aprendeu nesse episódio aí tão conflitante, o que você compartilha com as pessoas que estão passando por um momento de desespero, não sabem mais o que fazer? Ah, é você confiar no Senhor. Chegou um momento que eu falei, Deus, se você quiser que eu volte, eu volto e não vou reclamar, é você confiar que Deus está no controle. E se algo que você está esperando que dê certo, não der certo, é algum livramento de Deus com certeza. Então era assim que eu estava pensando, se não for para eu ficar aqui, o Senhor está me dando um livramento e outro dia eu volto. Então é confiar. Amém. Eu quero deixar bem claro para vocês que estão vivendo um momento de angústia, de medo, de ansiedade com relação ao futuro do Brasil, com relação ao cenário a qual o mundo está vivendo, eminentes guerras, terceira guerra mundial, isso, o quadro está aparecendo aí, mas eu quero deixar bem claro, Deus está no controle de tudo, Deus é soberano, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Ore pela sua família, e creia que Deus tem plano de salvação para a sua família, não desista, não retroceda, mas creia, esteja nos pés do Senhor, e Ele vai dar o livramento, assim como a gente teve esse livramento, era para nós não estarmos aqui gravando essa mensagem, mas Deus foi maravilhoso para conosco, Deus é fiel, Ele começa uma boa obra, e Ele termina esta boa obra. Pai, eu quero abençoar todos os meus queridos irmãos, que estão nos vendo nesse vídeo, que o Senhor venha fortalecer a fé e esperança dos teus filhinhos, eu abençoo as famílias, declaro o resgate das famílias, a restauração das famílias, abre as portas de emprego, Senhor, pessoas que perderam documentos, que o Senhor venha, ó Deus, venha achar, Pai, venha dar o livramento, Pai, causas perdidas, sejam ganhas, porque Tu és o nosso advogado e justo juiz, e eu abençoo a todas as famílias, e eu declaro, Senhor, restauração dos negócios, abre as portas de oportunidades, Pai, e a minha oração, em concordância com a Mariana, que todos sejam abençoados, Pai, assim como o Senhor nos deu o livramento, Pai, e a viagem prossegue, Pai, para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor começa, o Senhor termina a boa obra, que o Senhor também faça essa boa obra, Pai, na vida dos nossos queridos irmãos, amém. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. 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 Amém.